Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Destruída estou e eu acordei agora, 11 horas com o Henri. Vou ajeitar aqui a cama, já tava dobrando aqui o lençol, aí eu pensei, acho que eu vou gravar pras meninas, botar aqui no meu canal, pra gente poder ficar mais juntas. E aí hoje, gente, tô só com o Henri, de que é a janela do meu banheiro, pra poder correr vento. Deixa eu abrir a janela do quarto. E o Henrizinho tá na sala, botei ele pra assistir, pra eu poder fazer minha merenda. O Henri, ele não sente fome, é assim que ele acorda logo, sabe? Ele, se a gente der logo o mingau dele, ele não come. Então, ó o meu cabelo. Então, eu espero um pouquinho pra poder fazer o mingau dele, tipo, o merendo pra fazer o mingau dele. E aí hoje, tá sem nada, não tenho o que fazer pra me comer. E aí eu não vou fazer café só pra me tomar. Então eu vou fazer um chá de camomila. E tem pizza na geladeira e eu tô esquentando aquelas pizzas que a gente compra prontas, sabe? E aí eu tô esquentando aqui no forninho pra poder comer. E aí eu vou lavar essa louça aqui. O Henri tá aqui assistindo, ó. E é isso. Acompanhar aqui o nosso dia. Tentar mostrar pra vocês um resumo do dia. Vou mostrar aqui a pizza deliciosa. Já merendei. Agora eu vou fazer o mingauzinho do Henri. E eu uso o ninho, mais um, certo? E a gente também usa o mucilão. Ou multigrãos. Multigrãos não, né, gente? Multicereais. Ou o de aveia. Aí como é que eu faço o mingau? Eu meço a quantidade que eu quero fazer. Pegar uma madeira, né? No caso eu vou fazer 180. Aí eu boto pra esquentar. Eu não boto pra esquentar muito. No caso aqui eu esqueci que eu tava falando com vocês. Esqueci. Esquentou um pouquinho a mais. Mas eu já gosto de esquentar deixando na temperatura. Eu boto assim o dedo. Que dê pra ele tomar. Pra não demorar muito. Mas tá quente. Tem que esperar um pouco esfriar. Mas aí já posso bater. E eu comprei, gente. Meu mix. Gente, eu tô tão feliz que eu consegui comprar isso aqui. E eu comprei esse aqui da Philips, da Balita. A minha irmã tem um. E eu pesquisei na internet. Ele é um dos melhores. E aí ele vem com isso aqui. Aí vem com isso aqui com o buquinha. Gente, isso aqui é vida pra fazer mingau. Pra criança. Ou alguma coisa pra gente individual, né? Porque o liquidificador, que é onde eu fazia, sujava todinho. E é muito grande. Pra um pingo de mingau. 180, 210 ml. Pouquíssimo. Aí além disso aqui, ele vem com isso aqui, ó. Que é a batedeirazinha. E cadê a outra coisa que vem também? Esse aqui, ó. Que é pra triturar a verdura. E ele foi 189 no carrifor. E agora eu vou fazer o mingau dele. Eu já ia dar o mingau dele. Mas ele tá todo cagado. E aí eu vou agora ter que limpar ele. Vou dar um banhozinho. Aproveitar logo. Pra dar o banho dele. Vem, filho. Ai. Meu Deus. E aí? Vou dar o banhozinho dele. Pra tomar o gagalzinho gostoso. Demais e gostoso. Já banhei o Henri. Já dei o mingau dele. Aí eu vou... Vou lavar a louça agora. E eu tava... Acabei de tomar aqui, ó. Minha vitamina da gravidez. Eu tô tomando a Nathalie. É a que o... O meu obstetra pediu pra eu me tomar. Nathalie. Eu tô tomando todos os dias. Comecei agora. Antes eu tava tomando o... D-TN-Fol. Que é o ácido fólico com algumas vitaminas, sabe? E agora eu vou cuidar na vida. Que já tá muito tarde. Pra mim também começar no almoço. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Nem tinha filmado mais. Meus pais chegaram. E aí eu aproveitei pra tomar um banho bem bom. Lavei meu cabelo. Fiz um... Uma hidratação. E agora... Vou... Ficar um pouco quieta. Me deu o sábio, gente. Eu tô... Depois que começou isso. Esses dias eu tô com aceleração, assim, no coração. Uma coisa estranha. E é porque eu procuro não tá assistindo muito jornal. Porque a gente fica meio que louco. Mas... É isso aí. É pedir a Deus que tudo isso passe. Que tudo dê certo. Agora eu vou ficar um pouco meu pequeno. Ajudar a minha mãe a fazer as coisas. Gostoso! Eu tava com saudade de mania. Ela, gatoso. Você tá bagunçado todo, gatoso. É, minha vida. Mônica.